Bem, uma nova atualização aí no Fortnite aí, foi liberado aqui o 3, as tarefas e as recompensas aí da Azokatano, né? Onde a gente, ao concluir as tarefas aí, você vai estar desbloqueando aí as suas recompensas aí. A gente vai estar mostrando aqui, essa aqui é a linha de tarefa dela, que tá bem simples de ser feita. Já fica todos localizados no mapa, então a gente não vai ter muita dificuldade pra estar completando, tá? Lembrando que ao completar essas tarefas aqui, você vai estar desbloqueando aí as suas recompensas, né? Lembrando que isso aqui é pra quem tem o passo de batalha, se você não tem o passo, infelizmente, você não vai conseguir pegar essa skin e nem vai conseguir tá pegando essas recompensas aqui, dessas tarefas aqui da Azokatano, tá? Tarefa essas bem simples de ser feita, você vai fazendo aí durante a sua jogatina aí, né? Bem simples, a maioria delas estão marcadas no mapa, isso facilita muito pra quem quer estar completando aí as tarefas aí mais rápido, né? E se você não apoia ninguém na loja do Fortnite aí, pode apoiar a nossa tag, a nossa tag é CloudGame02, com isso você vai estar me ajudando bastante, tá? Essas são as tarefas aqui, e agora a gente vai pras recompensas aqui. Ao concluir as tarefas, você vai estar desbloqueando o telé de carregamento, esse emote, essa picareta aqui. Mais um emote, um envelopamento aqui, também sabe que tá liderando esse gesto aqui, que é bem bacana. Mais aqui o emote e essa asa delta aqui, essa mochila, que é bem bacana também. E a recompensa principal, que é a Azokatano, né? E aí 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 E aí